Sabi que o bom de domingo chegou para animar a festa. É isso aí, nação rubro-negra. Tô chegando hoje, é quarta-feira, é dia de clássico. Bom dia, paquete, bom dia, boa tarde, paquete, boa tarde, boa noite, paquete, boa noite. Um vídeo pra lá de especial. Absurdo com o Flamengo. Atenção diretoria rubro-negra, hein? Eu venho quente com tudo nesse vídeo. E mais, sinal de alerta ligado, jogador do Flamengo infectado, testou positivo, posição da Globo diante dos últimos acontecimentos e muito mais. Você acompanha a partir de agora. Lembrando, pra você chegar com aquele like, inscreva-se, aciona a notificação do sininho e vem com tudo. Antes deixa eu dar um recadão aqui da OneFootball. Estou falando do maior aplicativo esportivo do mundo. Você acompanha todas as notícias do seu clube do coração, de todas as modalidades, e ainda tem direito a assistir o campeonato francês, Neymar e companhia, e o campeonato alemão. Tudo isso de graça. O link está aqui. Você chega com tudo e manda ver. Rapaziada, deixa eu chegar aqui primeiro trazendo aí o posicionamento da Globo, depois que foi falado, de tudo que foi falado, né? Que a Globo estaria de acordo com o futebol não sendo paralisado. Numa reunião da CBF, numa conversa do presidente Rogério Caboclo, ele acabou trazendo isso à tona. A TV Globo não gostou e se posicionou de forma oficial. E aí eu trago pra vocês. Como vem fazendo desde o início da pandemia, mais de um ano, a Globo segue respeitando as orientações dadas pelas autoridades competentes e acompanhando as decisões dos organizadores das competições. E entendemos que o momento é de cautela e que a prioridade é a segurança de todos. Vamos seguir em respeitar todos os protocolos que foram definidos e decididos pelas entidades, disse a empresa. Essa aí palavra da TV Globo. Então, aguardar pra ver as cenas dos próximos capítulos. A princípio, os campeonatos estão mantidos. Olha aqui. O primeiro... Na verdade, esse vídeo, eu tenho dois alertas pra diretoria do Flamengo. E antes, eu quero te dizer que o próximo vídeo vai ser um vídeo marcante. Pra mim, tenho certeza que pra vocês, rubro-negros também, eu vou fazer um anúncio pra lá de especial. O vídeo de hoje, da tarde, lá pras quatro e meia, cinco horas, um vídeo muito bacana. Olha aqui. Isso pra mim é um absurdo. Isso pra mim é uma falta de respeito. E vocês vão entender aonde eu vou querer chegar com isso. A direção do Flamengo, quando rompeu com a Globo, rompeu por acreditar que não ganhava um valor justo mediante a grandeza do Flamengo. É verdade? É verdade. Agora, sem a TV Globo, não se conseguiu fechar números expressivos, nem com relação à Flá TV+, e nem com relação à transmissão de TV. Apenas 13 estados, além do Distrito Federal, poderão acompanhar o jogo de hoje entre Botafogo e Flamengo no Nilton Santos, 9h35 da noite. Parece que a Record não entendeu o quanto nós somos apaixonados pelo nosso clube de regatas do Flamengo. E eu estou aqui levantando a bandeira da preocupação pra chamar a atenção da direção do Flamengo. Porque se somos grandes, gigantes, com 45 milhões hoje, vocês podem ter certeza que o público nordestino, lá de cima do nosso país, teve uma fundamental importância nesse processo. E você não dar a oportunidade desse torcedor acompanhar os jogos do Flamengo é um absurdo, é uma sacanagem e mais do que isso. O Campeonato Paulista vem sendo passado para todas as praças. Se essa moda pega, eu vou falar pra vocês sinceramente, o meu medo, gente, é que em pouco tempo, o Flamengo não é ser esquecido, mas o Flamengo caia num abismo comercial por causa dessas decisões. Porque começou pelo Campeonato Estadual. Mas quem garante pra vocês que não pode ir pra outras competições? Então aqui vai o meu alerta à diretoria do Flamengo. É muito importante fiscalizar. Ficar atento. Eu não sei os moldes do contrato, mas o Flamengo não pode nunca mais dar um mole de quando fechar. Com a TV aberta, principalmente, não ter as grandes praças contempladas com os jogos do Flamengo. Porque a Flá TV+, é uma ideia bacana, é legal. É uma forma do Flamengo arrecadar, é evidente que é. Só que, gente, isso aí, a gente não sabe quando vai funcionar 100%. E até lá, o pobre do torcedor, que muitas das vezes, isso já foi falado por mim, pelo Rogério Senna e por muitos, tem a única alegria da sua vida, assistir o Flamengo em campo. Ser tolido disso é algo realmente muito triste. Eu deixei pra trazer a discussão pra hoje, porque hoje é o dia do jogo e a repercussão é maior. Então eu espero que a minha voz possa representar milhões de torcedores rubro-negros que estão se sentindo injustiçados por não poderem acompanhar a sua maior paixão de perto. E eu espero que essa minha voz ecoe em todos os cantos do nosso país, para que as autoridades rubro-negras possam pensar direitinho no momento de se fechar um contrato, no momento de se conversar com uma TV. Porque é muito importante você ter uma projeção de grana, mas muito mais importante do que isso é a projeção de quem faz a gente chegar onde nós chegamos. Há esses números expressivos de praticamente 45 milhões de apaixonados em todo o mundo. Então não brinquem com o direito do torcedor rubro-negros. Não brinquem com o Flamengo no aspecto de amplitude de visualização e de transmissão. Fica aqui o meu recado. Eu quero a sua opinião aí no comentário, você que está assistindo, você que está ligado, você que está atento com relação a essa minha fala. Porque eu realmente, desde que soube, fiquei bastante chateado, bastante magoado com isso. E acho que nós precisamos corrigir para os próximos anos essa falha urgente. Porque o meu medo é começar num campeonato carioca e se espalhar depois para outras tantas competições que o Flamengo joga. Porque se vocês forem observar, está virando moda essa história de jogo em canal fechado, o torcedor paga, o torcedor vê, então assim, e muitos não conseguem ver. Então nós precisamos atuar firmemente na defesa do nosso maior patrimônio, de forma incessante, até que se esgotem as últimas gotas de suor e de oportunidade. Dito isto, deixa eu chegar aqui para falar para vocês. O vídeo hoje, esse vídeo agora, é um vídeo sim de preocupação. E eu quero dizer para vocês por que preocupação. Porque nós vivemos um momento de atenção máxima a essa epidemia que vivemos. No Ninho do Urubu, treinam os nossos atletas, todos, de todas as categorias. Contato iminente. Vocês sabem a velocidade da propagação desse vírus. Então, quando a gente tem caso de teste positivo, é melhor ligar o sinal de alerta, é melhor ficar atento, porque a preocupação é muito grande. Camisa 10 do Flamengo, da categoria sub-17. O meia Vitor Hugo testou positivo em teste de Covid realizado na última quarta-feira. A gente precisa ficar atento a isso. Porque muitos já tiveram. Mas ter a segunda vez é algo que é normal pelo que a gente está vendo por aí. Então, a minha atenção, para que o Flamengo possa, cada vez mais, redobrar a segurança dentro do Ninho com relação a isso. Que não desistam. Que os testes continuem sendo feitos de forma regular. Porque para um testar positivo e passar para o outro, depois para o outro, para o outro, para o outro, eu não duvido de nada. Porque o jogador pode até treinar em outro campo. Mas ele tem contato com o roupeiro, com o colega, com integrantes de comissão técnica. E muitos se relacionam com o profissional. E muitos se relacionam. Então, fica aqui a minha preocupação. Nação Rubro Negra, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Convido vocês, gentilmente, para o grande anúncio do próximo vídeo. Uma parada para a Nação Rubro Negra, bem bacana, que eu vou trazer para vocês. Valeu, tamo junto, ando short! E aí E aí E aí E aí